Olá pessoal, então a todos muito boa noite aqui diretamente de Paris, estamos aqui mesmo na Torre Eiffel, temos de estar aqui um bocadinho mais desviados porque decidiu começar a chover mesmo agora na hora do directo, mas eu não ia deixar de me ir embora aqui de Paris sem fazer um directo para todos vós. Então vamos lá aqui uma musiquinha alentejana, que vocês muito gostam, vamos lá. Fines é depois de cicla, Fines é depois de cicla, o mesmo cheiro deitar. Tenho lá no meu quintal, uma nozeira enxertada, que dá roças tantas tantas, em seguida a roças brancas, e dá outras encarnadas, e dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, estava lá no meu quintal, aquela linda roseira, babalho. Alvalade é o jardim, toda coberta de flores. Onde as belas raparigas, onde as belas raparigas, vim a falar aos seus amores. E agora como é que é? Tenho lá no meu quintal, uma nozeira enxertada, que dá roças tantas tantas, em seguida a roças brancas, e dá outras encarnadas, e dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal, aquela linda roseira. Trabalho! Esta parte agora é dedicada a todas as rosas, por aí andam, aqui neste direto. Olá! Oh Rosa, tu não consinta, que o cravo te põe a mão, que uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Tenho lá no meu quintal, uma roseira enxertada, que dá rosas tantas tantas, e também dá rosas brancas, e dá outras encarnadas, e dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal, aquela linda roseira. Não é no quintal, mas acabou de chegar aqui mesmo, a este jardim magnífico, uma amiga aqui de Paris. Anda cá! Olá! Ora cá temos! Tudo bem? Como é que está? A nossa Ana da Luz! Também costuma sempre assistir aqui aos diretos. Está a chover. Também estou no direto. Então, como é que é? De vez em quando vês os diretos de Lajinha? Estava a ver um. E por isso encontrei. Obrigado por teres vindo aqui e ter connosco. Muito obrigado. Obrigado à Dina de me ter mandado a mensagem. Eu pensei que o Lajinha que se ia embora sem me ver. Olha, olha, olha. Olha, eu também estou aqui. Assistente de Realização, também o Carlos. E agora ainda temos, vamos ter mais uma surpresa. Vamos ter mais uma surpresa. E agora tens outra que está a chegar também. A sério? Estou à espera dela. Uma surpresa que vai cantar aqui contigo. Está a chegar. Ela vem dele ali de baixo. Vamos a isso. E agora temos aqui uma surpresa. Que é uma pessoa que vocês já conhecem. E que é muito querida por todos nós. Que é o nosso Dani. Então, Dani anda cá. Dani da Concertina. Que de vez em quando está a aparecer. Então, onde é que tu tens andado? Por aí a tocar a Concertina, com certeza. Por aí em Paris a apanhar ratos e ratas. Boa. Ratos e ratas e ratas. Isso aqui é. Isso aqui é. Isso aqui é. Do Nadir. Está chovendo o Cé. Lá ou Dó. Olá, boa noite. A Carlos diz nada. Vamos lá. Olha com quem estou. É da Anísia. Bora. Ei, Danita. Os olhos ficam bem atentos. Não vires a luz para o Danísia. Vá, Valho. Estes lá. Tchau. Cavalho! 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 Esta foi mais ou menos, mas a seguir vai ser melhor. Então vamos lá. Vira Santa Marta. Lá ou Dó? Lá ou Dó? Lá ou Dó? Lá ou Lá? Lá ou Dó? Então vá, anuncia lá qual é a próxima música. Eu virei Santa Marta. E não convidais as pessoas a dançar. Tem que dançar. É bom, mas está muito escuro. Ele dá-se para nós. Nós vamos dar luz. Dança aqui connosca. Uma bailarina para dançar. Ah é? Então vamos lá. Vamos só esperar aqui um minutinho. Ela está aqui ao lado. Já está aí a chegar. Então nós tocamos e vocês dançam. Pode ser? Sim, nós dançamos. Isto nada anda mais português do que isto. Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Olá Paula. É o Dani? Olá. Olá. Paula estamos aqui. Olá. Eu dei cumprimenti o Dani. Estamos aqui em direto para a minha página. Ricardo Lajinha Música. Agora vamos tocar aqui um Vira. E vocês dançam. Pode ser? Pode ser. Dançar para a Leana? Queres dançar? É só vir o... Vai lá. Vai, então vamos lá. Tem que ir para aqui então. Tem que tirar o casaco. Não, não, não. Ah, eu tirar o casaco? Não. Não, está frio, está frio. Venham lá, venham lá então. Bora lá. Vai lá. Bora. Vai lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL